Então rapaziada, se liga, isso aqui é a lâmpada que eu pedi no aplicativo Wish Essa é a minha primeira compra e o que eu posso falar para vocês Eu comprei uma coisinha pequena e barata, para poder ter certeza que eu ia receber o produto Lá estava marcado que ia receber dia 7 de dezembro, esse aqui eu fiz, nós estamos no mês 11 Eu fiz a compra no finalzinho do mês 9, no finalzinho do mês 9 Entendeu? Deixa eu ver, deixa eu fazer as contas, é isso mesmo Eu fiz a compra no finalzinho do mês 9, então nós estamos no mês 11 E como eu posso dizer aqui, aí ele chegou agora Vou estar abrindo para vocês, para a gente estar vendo a lâmpada É uma lâmpada que eu posso falar para vocês, essa lâmpada aqui é uma lâmpada de LED Que eu vi no aplicativo, vou deixar aqui, vou mostrar para vocês aqui a foto aqui Do ladinho aqui, como ela é No aplicativo, quando eu vi, quanto eu paguei nela, eu paguei R$16 Que barato, aqui com certeza você pode procurar aí que você não vai achar O preço é realmente absurdo Ela é esse modelo, vocês viram E eu vou estar mostrando para vocês Primeiro eu vou gravar a Factor de noite, o foco de luz dela E o foco de luz dessa outra aqui Vou fazer a montagem das duas E vou mostrar como fica A lâmpada eu achei muito bonita No aplicativo ela é muito bonita Vamos ver ela aqui realmente agora Se ela é bonita Então fica no vídeo que a gente vai mostrar como é que ela é Rapaziada, vamos abrir aqui Vamos ver como é que é essa lâmpada aqui realmente, beleza? E é da China, rapaziada Não falei para vocês não, mas veio lá da China Ela vem direto da China Ó Plásticozinho Vem com plásticozinho É um plástico bolha Umas paradinhas aqui, plástico bolha dentro É um plástico bolha Ela estourou Vamos ver, não tem nada aqui de informação nela Vem só isso aqui mesmo Final de informação é uma caixa totalmente comum E Vamos ver Quero ver Ó Primeira coisa Vocês estão vendo aqui Ela não Ela vem uma coisa tão simples Que olha só A lâmpada veio Solta dentro Se lê Veio balançando Mas olha só Que lâmpada Foda Rapaziada Olha que lâmpada bonita Velho Olha aí Olha o símbolozinho que vem nela Eu pensei que isso aqui fosse uma parada preta Mas ela é É um símbolo vazado De fora a fora E mano Ela é nos três cantos Velho Ó Um Dois Três Caraca Menina Bicha É da hora Douradona Ó Com esses amarelos Isso aqui rapaziada Vocês estão vendo aqui Essa peça aqui Essa peça aqui ó Deixa eu ver se vocês conseguem ver Essa lâmpada vai focar Isso aqui ó Não quer focar o LED Mas são vários LEDs Velho São um Dois Deixa eu ver Um Dois Três Quatro São quinze Quinze LEDs desse lado Quinze desse lado E quinze desse lado Eu tô mostrando pra vocês agora Eu abrindo Ainda não testei Mas rapaziada Mano A lâmpada É muito forte Velho Cara Olha Deixa eu ver se eu foco aqui Pra vocês verem Se não vai focar Meu dedo não Caramba É aqui ó Aqui ó Foca aí ó Aí Viado Ó Ó Ó o tanto de LED Caraca Viado Vou a seca aí Todo mundo O que acontece É Eu cumpri essa lâmpada aqui Porque o meu farol queimou O farol baixo Na verdade Já vem tempo que vem queimando Toda vez que O LED recebe uma pancada O farol baixo queima O farol alto fica de boa Mas o farol baixo queima Então Não há blitz Se o zon me pede pra me baixar o farol Ele desliga né Porque eu não tenho o farol baixo mais Só o farol alto Nessa aqui Mesmo que seja altão Eu com certeza vou usar o farol baixo O que acontece Ó Aqui É o farol baixo Com certeza Essa daqui É o farol baixo Agora esses dois aqui Velho É o farol alto Miséria Ó Bagaça Isso aqui Realmente vai Causar Causando Mano Só você ter ideia Ninguém Aqui Onde eu moro Aqui né Na verdade Não tem Essa Essa lâmpada aqui Eu acho que no YouTube Praticamente Só eu vou ser o primeiro A botar essa lâmpada aqui De LED Né Que eu comprei lá Da China Velho De Japão É Tô ansioso velho Tô ansioso Pra ver essa bichinha aqui Truvando na noite aí Cegando geral Viu Esse daqui rapaz Ela quer brilhar aqui Isso vai brilhar Quando eu tiver Num globo do farol Certeza vai ficar dourado Porque hoje eu uso Um Totalmente branco O meu farol É branco Aquele azul Sabe um azulado Tipo branquinho O farol é esse aqui Agora vai ser Esse farolzão aqui Eu Vou usar E depois eu digo Pra vocês Se realmente Compensou Beleza Olha Isso aqui Não tem pra ninguém Não Isso aqui É muito Forte Mesmo Vocês não Tem noção A quantidade Que isso aqui É forte O que vende Aqui no Brasil Aqui Só você ter ideia É três Três luzinhas Dessa aqui Três Três luzinhas Isso aqui Tem quinze De cada lado Irmão Quinze aqui Quinze aqui Mano Você é louco Caraca É muita Lâmpada Olha só Então Partiu pra instalação E vamos ver Como é que ela Vai ficar na moto E como é que a moto Vai se comportar Se realmente Vai dar algum pepino Mas eu Pesquisei lá E Mesmo que eu não sei Um pouquinho de inglês Mas a gente acaba Deu um jeitinho Eu vou Botar o farol Aqui nela O farol que ela tem É esse aqui Tá vendo Eu resolvi fazer Essa gravação Já de dia Aqui Porque rapaziada De noite Vocês não vão conseguir Ver eu montando Mostrando como é que é aqui Mas Eu vou montar pra vocês Vou deixar esse aqui E quando escurecer Eu vou fazer a seguinte Eu vou acender Vou instalar A primeira E essa aqui Beleza E vou focar Nessa parede aqui Pra vocês verem No escuro A diferença De farol Pra você ter certeza Relaxa aqui Conta aqui Não liga Tá suja Beleza Aqui a gente Tá na época De chuva mesmo Não tem jeito Tá uma chuva Não é danada Então se liga Então bora lá Pra desmontagem Aqui do painel Que é super rápido Muito fácil É a coisa ligeira Aqui Você mesmo faz em casa Esse kitzinho aqui Vem nela Só precisa Esse kit aqui E outra Essa chave aqui Que é mod boa Que é a chave 10 Que é pra tirar Aqui vem a borracha De vedação Nela Vem essa pecinha Vem aqui Simples Só pra cuidar E essa peça aqui Se você Calma aí Se você for pra fazer E você Eu mesmo Na primeira vez Que eu fiz isso aqui Eu desmontei Só essa peça aqui Eu não consegui encaixar Não sabia Amarrar um jeito Mas ela fica por dentro Essas duas rabinhas Ficam por dentro Essa aqui fica por fora Não encaixa Você tem que apertar Pra dentro Ela aqui Estralou Aí ela solta E a lâmpada solta Ó Essa é a minha segunda lâmpada Só queimou o farol baixo E o farol alto Tá Numa boa Tranquilão Mas infelizmente Queimou Né Mas eu guardo aí Se precisar Agora é o seguinte Agora nós vamos Pro brinquedo Né Brinquedinho novo Aqui Vou mostrar pra vocês Aqui ó Só Essa lâmpada E essa lâmpada Ó O que acontece A diferença é pouca Né Assim De tamanho é muito Né De tamanho é muito Né Pelo maior jogada De futebol Aqui Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Aqui ó Ó Tá vendo A diferença é Não é tanto Assim ó Essa aqui Só vem com as Com as Com as escritas Da fabricação Né E essa aqui Não vem Nem nada Escrito nela Não Nem manual Nem nada Vem desse jeito Então vamos botar ela lá Né Pra gente ver Como é que ela fica Vai ficar Da hora Vai ficar Da hora Vamos pra montagem Aqui Pegar ali a peça A Sofia Falou aí Sofia Sofia falou aí pro vídeo Você nunca apareceu É Esse aqui é um gigante De Flanders Bora lá Aqui não foi pra vocês Essa pecinha aqui Esse aqui Que vem doido de cabeça Pra mim Esse aqui foi doido de cabeça Vou focar aqui Pra vocês verem Ela vem aqui dentro Você encaixa ela aqui Tem uma pecinha aqui Um buraco ali Eu precisei dar duas mãos Então eu tive que parar o vídeo Aqui Pra poder encaixar Essa pecinha aqui Que é mó dificultosa O farol desceu todo Encaixou aqui Beleza Aí a gente vem aqui Vai botar só Essa borrachinha aqui Pra evitar a sujeira A sujeira que entra aqui E Aqui irmão Agora é só Bater papai e mamãe Acabou-se Aqui Encaixou aqui Tá certo Tem alguma coisa errada O que que será? Eu acho que eu não coloquei Certo Alguma coisa Não Tá certo Tá certo Tá certo Certo É isso aí Vamos levantar o farol aqui A máscara Vamos ver como é que fica Ó Olha Olha só Olha a diferença Agora ficou tipo amarelo Pra vocês verem Tá amarelo agora Parece que é a lâmpada amarela Mas rapaziada Olha só Se você olhar bem ali Tem um logotipo ali Ficou muito da hora Parece um rostinho sorrindo Né Ficou massa Ficou massa Ficou legal Precisa Vai ver com a visão De lado aqui Você vê lá Então bora ligar aqui Pra nós ver Acendeu Acendeu Ó O dourado continua lá Tá vendo Ó o ledzão Esse aqui é o farol Acho que é o farol alto Tá alto pra caramba Vamos tentar aqui O farol baixo Deixa eu ver se é o farol alto Chega aqui É Tá no farol alto Agora vamos tentar No farol baixo Esse muda alguma coisa Ixi E se eu falar pra vocês Que o seguinte Ó Acendeu Que ela fica acesa Todos os faróis Caraca Farol não apaga O farol de cima Não apaga Que normalmente Quando a gente acende O farol alto Um farol diminua O farol baixo Apaga E o farol alto Vai pra cima Como assim Como o de baixo Bate embaixo E ilumina Quando fosse pra cima E o de cima Que é farol baixo Ó Farol baixo E farol alto Desculpa Então Tá aceso Todos os três Não tem como Ficar apagado um Como normalmente Você pode ver Quando põe o farol alto O farol baixo Apaga Esse aqui não Vamos lá Agora ele fica Todos acesos Ó Continua aceso Aqui ó Na lateral Pra vocês verem lá Ó Acendeu debaixo Dá pra ver Pira a boquinha Que a boquinha vai acender Ó Ó A boquinha acendeu Viu Viu Que louco Aí eu vou Fazer de noite pra vocês Tamo junto Vamos lá Vamos fazer de noite agora Aqui tá A fecteira Beleza Escureceu Ó Não sei se vocês conseguem Ver lá na ponta Eu vou mostrar pra vocês A distância Que o O feixe pega Vou botar lá na frente Da casa Vocês podem ver Tá bastante escuro Vamos ver aqui ó No farol baixo Vamos ver aqui O farol baixo Vamos ligar Pra vocês verem Até que distância Pega Esse é o farol baixo Esse é o farol alto Vocês conseguem ter mais ou menos A noção da distância Que tá pegando Essa aqui é o LED Farol baixo Certo E o farol Alto dela Pega muito rapaziada Que vocês não tem a noção Mas pega bastante Abre bastante Tá todas as três lâmpadas acesas Né Os três fechos de LED E Vou Vou instalar A normal pra vocês E vou fazer do mesmo jeito Pra vocês verem a diferença Rapaziada ó Vocês podem ver que ela tá ligada Tá aquele efeitozinho Velho louco Né Fazer o que E Não tem farol Porque tá queimado o farol baixo Agora vamos ligar o farol Pra vocês verem O farol alto Esse é o farol alto Da Factor Velho É só até aí Que o farol dela pega Olha lá Aqui ó Olha lá Dá pra ver a diferença Nitidamente É enorme Do LED Desse aqui Baixo É que aqui A capa dela tá No parafuseio Mas Esse aqui É o farol baixo E aquele lá É o farol alto Você pode ver que lá Ela abre mais aberto Pegava mais aqui Né Pra conseguir mostrar o carro Lá no fundo E aqui não consegue mostrar tudo Mostra só aquela parte Do floco lá Da hora né Espero que vocês tenham gostado Rapaziada Pra quem não é inscrito No canal Já se inscreve no canal Já deixa o seu like Zão Beleza Pra fortalecer Tamo junto E aí Vamos testar Vamos ver Farol baixo Farol alto No 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 E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.